Música Pessoal, aqui é a pousada Eu vou mostrar pra vocês Aqui tem a cama, meu primo tá ali deitado Aqui tem o espelho A gente colocou nossas bagunças Nossas coisas aqui Hoje é o último dia que a gente vai ficar Pra poder aproveitar Porque amanhã a gente vai embora cedo Aqui, gente, é o banheiro Vou ligar a luz aqui pra vocês Aqui ainda tá umas baguncinhas aqui Ignorem, mas a gente vai organizar tudo, tudo, tudo Isso aí Gente, olha isso Aqui tem sabonete líquido Do próprio hotel Porque não dá pra tirar, né? Pra poder ninguém pegar Eu tô comendo biscoito, né? Aqui é o box Deixa eu abrir, gente Pra vocês verem Ele é assim Aqui tem o meu sabonete O sabonete do cara dos meus pais, enfim E aqui é o meu shampoo Meu condicionador que eu trouxe Porque tem shampoo e condicionador aqui Só que eu não consegui abrir E também eu não sabia Tem duas coisinhas aqui Deixa eu ver Aqui é o quarto Gente, ele é assim, ó Que é a parte que meus pais dormem Aquela baguncinha ali de carregador Ignorem Aí aqui tem a parte de cima, né? Aqui, gente Tem o frigobar Que a gente colocou nas famílias Eu vou mostrar pra vocês O que tem aqui É o vlog do último dia de viagem Enfim, gente Aqui nesse frigobar Tem água A gente comprou no mercado aqui É que a gente tá em Cabo Frio, né? Cabo Frio Com a divisa de arraio Eu não cabe Então aqui, gente A gente tem Eu não sei se é mortadela ou presunto É que eu não como Então eu não sei diferenciar E aqui é queijo Aí aqui nós temos umas águas Iogurte Coca-Cola Aqui tem uma suquita Uma água E esse suquinho aqui de uva Que a gente comprou ontem Só que a gente ainda não bebeu Que tinha um de laranja Aqui a gente fez esse cantinho pra comidas Tem esse biscoitinho aqui Esse biscoito Esse pão E esse bolo aqui A gente comprou bastante coisa até Mas é porque a gente tá sobrevivendo aqui, né? Enfim Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês A parte de cima Aqui, ó Tem uma escada Até lá em cima Aí eu vou subir aqui com vocês Gente Aqui é muito legal Vem cá comigo, Miguel Não Não, tá agora sim Pra fechar a metade Gente, aqui é muito legal Eu achava que a moça tava aqui organizando Porque eu não entendi o que ela fez Assim, beleza, né? Eu vou acender aqui a luz, gente Vou mostrar pra vocês É que a moça tava organizando Só que ela colocou Essa cama aqui Muito pra cá Não sei porquê Não sei qual foi a finalidade dela fazer isso Mas tá bom Aí Gente, essas duas camas aqui Tamo arrumadas, tá? Mas a gente Minha mãe teve que organizar Porque ela ficou com medo De a gente cair aqui Do jeito que eu sou Cai lá embaixo Aí Eu tô dormindo nessa caminha aqui E meu primo Tá dormindo nessa Tudo bem organizadinho Que a moça já veio organizar Aqui, gente Tem essa luz Essa daqui, ó Aí Mas assim Infelizmente Não dá pra deixar uma acesa E outra apagada Porque se eu Coisar aqui, ó Vai apagar As duas Eu vou mostrar pra vocês, gente Aqui nós temos a sacada Vou mostrar pra vocês Bem por cima A sacada tá assim Tem a cortina Mas as pessoas estão lá Conversando Aqui tem uma cadeira E essa rede Que a gente armou, né? Que tem aqui É que é a cortina, né? Pra gente poder coisar Aqui a gente tem o ar-condicionado E essa televisão aqui Que a gente tava assistindo Que tipo, a gente nem assistiu Na verdade e tal A gente não conseguiu mexer Aqui sou eu, né? No espelho Da pousada Enfim Eu vou mostrando pra vocês Bez ao longo Do dia Como vai ser Gente, eu tô aqui arrumada E quando Eu for Pra pizzaria Eu mostro pra vocês Que eu treino pra Domino's Aqui de Cabo Frio Aí quando chega lá Eu vou mostrando pra vocês A pizza que a gente escolheu E etc Beijinhos Beijinhos Como que foi Gente, eu tô aqui Aqui é a praia Só que eu não vou poder ir pra lá Porque tá chuviscando um pouquinho Mas aí Eu tô indo Daqui a pouco pra piscina Que dá pousada E é muito bom Eu só vou ficar hoje Na pousada Último dia Daqui a pouco Eu tô indo embora Hoje é quinta-feira E aí eu vou pra casa Da minha tia Vou ficar hoje Sexta-feira E sábado Aí sábado eu vou embora Eu tô aqui com meu primo Enfim Quando eu estiver indo pra piscina Eu mostro pra vocês Lá é bem legal E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu tô aqui no atacadão E eu separei isso aqui pra comprar Cara, o atacadão é bem grandinho até Eu vou comprar esse... Eu vou comprar esse porta-retrato aqui pro meu quarto Lilás e esse stress ball pra mim E pro meu primo, eu vou comprar esse boneco aqui que ele gostou Agora eu tenho dúvida em qual caderninho comprar Então eu acho que eu vou comprar um caderninho Enfim Gente, eu acabei comprando algumas coisas na lojinha Em luz atacadão aqui de capo frio Eu comprei esse porta-retrato aqui pra colocar no meu quarto Que vai ser todo lilásinho e tal Acho que vai ser nessa estética Eu ia comprar, só que meu pai acabou comprando pra mim Gente, esse stress ball Olha aqui, gente, é de Orbeez Eu sempre quis ter, mas de Nachane nunca teve Então por isso que eu não tinha comprado ainda Agora, gente Compramos um brinquedo pro meu primo Esse brinquedo aqui E a gente comprou também esse caderninho aqui Que eu vou anotar a data de prova De aula E essas coisas todas Enfim E a gente comprou também uma caneca do Hulk Que tava apoiando aqui o negócio Essa caneca aqui do Hulk, gente Então, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês gostaram Deixem o like de vocês E se inscrevam, gente Beijinhos Tchau 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 Tchau